no gol contra o Curitiba, percebendo onde o Nath poderia colocar a bola pelo desenho da jogada, atacando o segundo pau. Mariano acabou perdendo para o Maurício no meio, olha o Pedro Raul, goooooool! Gol do Goiás! De Pedro Raul, artilheiro! Meio gol para o Maurício, que ganhou do Mariano, deixou o Pedro Raul com a faca, o queijo, o Pequi na mão, para botar a bola no gol, o Emerson saiu do gol, deixou o gol escancarado, logo para quem? Para o vice-artilheiro do campeonato, Pedro Raul marca o décimo segundo gol dele na competição, o Goiás pula na frente, é de Pedro Raul para mudar o placar! Está encantado o Pedro Raul, na primeira chance real que teve, recebeu um presentaço, o gol aberto! Ele não perdoou, Goiás 1x0! Faltava na sua obra, Cimento é campeão! A bola pela balta, aqui na esquerda, tenta o Goiás, a descida, marcação do Atlético Mariano, falhou de cabeça, a Vinícius vai chegar, atenção, bola aqui na boca do gol, vem Goiás para o batilho e o gol é deles! Gol do Goiás! Pedro Raul chegou livre na grande área para a chapa! Pedro Raul, uma jogada aqui na esquerda rápida, num cochilo do Mariano, numa falha do Mariano, Pedro Raul guarda com 5 do segundo tempo, é deles, Goiás na frente, 1x0, Cláudio! Da Emanuela, moda íntima, Tadeu manda para frente, o Goiás vai empatando, 0x0, 5 minutos e meio, segundo tempo, olha o Vinícius apostou, corrida, ganhou, pinto, Pedro Raul escorou, chacoalhou! Gol! É verde, é verde, é verde, é verde! Gol! Gol do Goiás! Pedro Raul é do Verdão! É gol do Goiás em Belô! É gol do Pedro Raul em Belô! É verde, é verde, é verde, é verde, é verde, grita a galera bonita! Pedro Raul! Ataca o Goiás pela esquerda, Vinícius ganhou do Mariano na velocidade, o Pedro Raul fechava pelo meio, mandou para ele o Vinícius, o Pedro Raul da marca penal escorou e mandou para o fundo do gol! Matador, Pedro Raul, chacoalhador, Pedro Raul! É demais, é demais, é demais o gol que ele faz, Pedro Raul! É gol do Verdão, é uma loucura essa figura! Pedro Raul não falha, Pedro Raul chacoalha! E chacoalha o coração do comandante Elton Freire! Chacoalha o coração do Dalmissu na Martinica, chacoalha o coração do Célio Espíndola! É verde, é verde, é verde, Pedro Raul! Agora, Atlético Mineiro 0, Goiás 1 e a galera esmeraldina vibrou! A bola entrou, a rede chacoalhou! Chacoalha, chacoalha, chacoalha! E eu quero o Goiás! O mais pela direita, né? É impressionante esse trabalho do técnico Kuka! Saiu o pavô, entrou o Kardec, vai lá pelo meio da lenda! Olha o Mariano, cabeceou para trás, Vinícius tocou, Pedro Raul! Gol! Doze vezes Pedro Raul no Brasileirão! Do Goiás no Mineirão! Aos cinco minutos do segundo tempo, o Mariano vacilou! Um recuo, sem conseguir correr para trás, na defesa do Galo! Vinícius serve, Pedro Raul no meio da área, que empurra para o gol! Camisa 11 do Esmeraldino! Pedro Raul, um para o Goiás, zero para o Galo, Roberto Abra! Amanhã, sete da noite, tem Aparecidense e Mirassol! E a gente olha o Goiás! Vinícius na bobeira do Mariano, faz o passe, Pedro Raul na cara do gol, bateu! E balançou! É do Goiás! Eu sou Goiás, Esporte Clube, eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar! Eu vou vibrar com Pedro Raul! Nome do gol, nome da emoção! Camisa 11, Adelina, marca dos cinco minutos! O modelo de artilheiro não gosta de jejum! Dois jogos sem balançar as redes, Pedro Raul vibra bastante! Verde, que te quero verde! É o modelo de artilheiro que começou a jogada, deu sequência nela e na bobeira do Mariano! Recebeu na área com gol escancarado! Aí não tem perdão, amigão! O modelo de artilheiro balança! A rede, o placar avança! Atlético Mineiro, zero! Goiás, um Pedro Raul! Placar Águia Diesel, seu especialista em sistemas eletrônicos diesel! O Pedro Raul, olha só o que você fez! Balançou, balançou, balançou! Balançou e a galera explodiu! Explode em alegria a torcida esmeraldina! Nas costas aí, Gui? Não, foi no braço! Ah tá! Zero a zero! Galo e Goiás ataca Pedro Raul! Vinícius invade o atacante Goiânia no cruzamento, tem chance o Goiás! É gol do Goiás! É gol do Goiás! É a mina, né? Pedro Raul! Vai pra bola, vai pra bola, o Tadeu lançamento no comando de ataque, a bola passou pelo Pedro Raul, ajeitou de cabeça, é pro Vinícius, seguiu na cara do gol, pro Pedro Raul, bateu! Gol do Gigante pra calar o Mineirão! Pedro Raul, o Exterminador de Goleiros, o Exterminador do Verdão, a bola do Vinícius, o toque do Pedro Raul, passou pela marcação, rolou, na medida pro Martireiro do Verdão, pro homem gol da Nação Esmeraldina, pro camisa do Verdão Rose, ele não perdoa o estampinho do goleiro do Atlético Mineiro! Trinta, aliás, seis minutos e trinta! Seis e trinta, jogamos no segundo tempo! A nação enlouquecida, o torcedor vibra, comemora, porque o Verdão tá na frente! Calado, Mineirão! Quieto, Mineirão! Um para o Verdão, um para o Gigante Pedro Raul, zero para o Atlético Placar Eurodíseo! O Reinaldo, o Reinaldo já volta com o Tadeu, o Tadeu dá uma isolada na bola, tentando encontrar de cabeça o Pedro Raul, que já manda mais à frente, mas tira ali o Mariano, mas o Vinícius vai tentando chegar com o Goiás, abre pela direita, Pedro Raul! O gol do Goiás! No erro da equipe do Galo, o Mariano entregou a paçoca para o Vinícius, que conseguiu passar pela ponta esquerda, cheia o cruzamento ali dentro da grande área, encontrou livre, livre, livríssimo, artilheiro da equipe do Goiás, Pedro Raul Neles, marcando aqui no Mineirão, um, um para o Goiás, zero para o Galo! Os equipamentos mais sofisticados e complexos para a chuva do piscina, Imperial Ferramentas, 25 anos com você, olha o Vinícius, ganhou, cruzou, olha o gol do Goiás, Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Raul! Exatamente a 6 minutos do segundo tempo, numa bola em que o Vinícius acreditou, em que o Vinícius, o rei da assistência, foi buscar nas costas do Mariano, ele tomou o do Mariano e saiu do goleiro, tocando para trás para o Pedro Raul, que com o gol vazio, marcou mais um belo gol para o Goiás, Pedro Raul, o homem da camisa número 11! O gol do Goiás acontece, para fazer alegria do Sérgio Aquino, também do Coronel Luso, do meu amigo Miguel, lá do Biscoito Pereira, com a sua geisa, com o Tiago Borges, com o Pedro Raul, que maravilha! Goiás, marca com o Pedro Raul, o artilheiro, ele vai para a rede, agora no placar Unimed, Goiânia, tá lá! 1, Pedro Raul, 0! E aí que tem jogadores aí qualificados, vamos torcer para o Kardec fazer mais um gol aí, segue o jogo, Beto! Olha o time do Goiás, vacilou o Mariano, olha chegar no cruzamento, olha o gol, bateu! Parabéns, Mariano! Nossa, que atrapalhada, velho! Cara, você tem o Guga no banco para colocar o Mariano, parabéns para quem renovou com o Mariano, horrível! Que temporada horrível do Mariano, 1x0 Goiás por conta desse lateral que já deveria estar no banco e ano que vem procurando o time. Cara, bizarro! Não é raça do time todo, não, é tirar esse Mariano do time! Horrível! Com isso, o Diego, camisa número 20, vai fazer cumprir a tabela pelo lado esquerdo. Olha a bobeada do toque do Mariano de cabeça, a bola vai entrando, tá na rede! Gol do Goiás! Na marca de 5,50, o Mariano tocou para trás sem olhar, toque curto, aí a bola! Chegou para o atacante e ajeitou para o meio e quem apareceu? O artilheiro Pedro Raul, fuzilou! Deu um totózinho, pôs no fundo do barbante, desimpacta o jogo, o Goiás! Pedro Raul, marca registrada do gol 1 para o Goiás, 0 para o Atlético Luiz Fernando! E o Goiás já dá um chutão para frente com o goleiro Tadeu, Pedro Raul tenta o domínio, era para o Vinícius e o Mariano errou! Olha o gol do Goiás, olha o gol! Gol! Gol do Goiás! Aos 5 minutos da segunda etapa, numa bobeira tremenda da defesa do Atlético, um chutão do Tadeu, o Mariano falhou, o Vinícius aproveitou e deixou o Pedro Raul, o grandalhão que praticamente não tinha tido nenhuma chance, mandou a bola com gol vazio para o fundo das redes! O Goiás abre o placar aqui no Mineirão, Pedro Raul faz, Goiás 1, Atlético 0, Sulimar Silva! O dom da manutenção, troca de resistência e instalações, orçamento sem compromisso, olha lá o Goiás chegando, contra-ataque, a bola sobrou, limpa para o Pedro Raul, bateu! 5 minutos é vapo! 5 minutos é do Goiás, Mariano entregou a paçoca, a bola pelo lado esquerdo do ataque do Goiás, o cruzamento do Vinícius, pegou de sprint, gol escancarado, sem goleiro estava ele, Pedro Raul, é santo avante, é matador, grandão bom de bola, Pedro Raul, na marca é de 6 minutos, de 5 para 6 minutos, está abrindo o placar, gigante da Pampulha Mineirão, olha o Goiás aplicando aí uma surpresa para cima do galo, Pedro Raul é malvadão, Goiás Ele acabou fazendo o gol da vitória, já passamos de 5 e 30, 5 minutos e meio, segundo tempo, olha lá a bobeira, Pedro Raul pegou, atravessou, está vazio, gol, Gol! Vinícius é do Goiás, a bola do Pedro Raul chegou, queimando a grama, Vinícius, camisa número 7, entrou e fuzilou para o gol, agora 1 para o Goiás, 0 para o Galo, abre o olho o Amaral, abre o olho! A construção da base ao acabamento, o melhor preço da região, faça o orçamento com o Bovelha e acerte, e compre 10 vezes o cartão, e olha a bobeira não variando, deixou para o Vinícius, tocou no marzinho, olha o gol do Goiás, Pedro Raul, Gol! Numa alabança, ou numa infelicidade do Mariano, que perdeu para o Vinícius, que bateu na contramão, achando o Pedro Raul, o goleiro do Galo, saiu em disparada, precipitado, o Pedro Raul na Barca Penal só dá um tapa para o fundo da rede, Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Raul é o nome dele, Pedro Raul é o nome da emoção, beleza, 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 apura, Pedro Raul, beleza, apura, Raul, beleza, apura, Goiás, abre o marcador e gala, torcida do gala em todo o Brasil, e a chacoalha sua no Brasil Central, Pedro Raul, ele achacoalha sua nação, agora Goiás bonito na frente, o atlético que teve 85% no primeiro tempo 6-0, sobrou para você, goleirão, chegue a ação, diz aí, diz aí Paulo! O ativo do lançamento, a bola voltou, lá vem Tadeu, dá o Miquel na redonda, mandou a bola do campo ofensivo, desvio de cabeça por ali, Pedro Raul, valeu o Mariano, o Vinícius ganhou o gol, não, Pedro Raul, vai cá, ó, GOOOOOOOL! 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 E aí, fazendo o Miquel na redonda, bola estava, tranquila para o Mariano, foi só um toque de cabeça, mas ela ficou fraca, o Vinícius não desistiu, ganhou do Mariano, invadiu uma área, rolou para o meio da área, o evento tinha saído, para fechar o espaço do Vinícius, e aí com o gol escancarado, ele é matador, ele é artilheiro, ele passa o perfuminho cheirando da gola, Pedro Raul, camisa 11, ele não perdoa, ele precisa de uma bola para mandar para o fundo da rede, Pedro Raul, Mariano, o que eu vou falar em casa, meu irmão, o Vinicius mostra o verde da esperança dessa camisa, Esmeraldina, de acreditar de nunca desistir, de contar com a falha, a falha às vezes acontece assim como aconteceu, ele estava pronto, preparado, rolou para Pedro Raul, que meteu a bola para o fundo da rede, é não passando 6 minutos, 6 minutos, e está para complementar de jogo, está na frente o Goiás, a zebra passeia no gramado do Mineirão, a zebra aí, é assim Pedro e o Raul, é assim que a torcida, Esmeraldina vibra, assim que eles colocam, assim que eles querem, Raul, na rede lá dentro da casinha do Goiirão, é versão da equipe do Atlético Mineiro, Pedro e o Raul balançar, que ele cresça no torcedor, Esmeraldina espalha no fundo do Planeta, no placar do Mineirão, Goiás 1, Atlético Mineiro 0, gol tranquilo, ele se posicionou, ele deu um tof de cabeça, a bola sofreu para lá, Mariano, sofreu para o Mariano, fácil, 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 aí meu irmão, o cochilado, a falta de tensão, o desfoco, e o Vinícius que acreditou, da Pedro e o Raul, na área, tranquilo, sozinho, opa, com gol escancarado, um dos gols mais fáceis, que o Pedro e o Raul, arco da carreira, está na frente o Goiás, garoto bom Pedro, Raul, Esmeraldina, aí, e gol de vacilo.